O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria em cima de um cristão que saiu gritando pela rua Pega eu que eu sou ladrão, pega ele Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão É, por favor pega eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Sim Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Lelé da cu que ela está no pneu falando sozinho de bobiação Dando soco nas paredes e grita desse refrão Pega ele, pega eu, pega eu que eu sou ladrão É, pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eles, pega essa ladrãozada que está prejudicando o futebol paranaense Que ontem prejudicou o Atlético na Vila Belmiro Que ontem prejudicou o Coritiba no Couto Pereira Que resenha essa, o que está acontecendo com o futebol paranaense no campeonato brasileiro, né? Aliás, sempre com o futebol paranaense Está na hora da gente começar a fazer alguma coisa Descruzar os braços Nós aqui da imprensa do Paraná precisamos sim bater forte Aqui é futebolparanaense.com.br Barra contra tudo e contra todos Não dá pra ficar aceitando isso tudo caladinho, quietinho, de braços cruzados Os torcedores de Atlético, Coritiba, Paraná, Operário, Londrina Tem que ir pras redes sociais, tem que ter protesto Entra no site da CBF, entra no site da Comissão de Arbitragem Vamos protestar, galera! Vamos com as imagens aqui, Ricardo Dos pênaltis Vocês vão comparar aqui os dois lances, né? O pênalti do ano passado, né? O jogo disputado na mesma Vila Belmiro Contra o mesmo Santos Que derrotou o Atlético O Atlético estava empatando o jogo, né? E aí inventaram esse pênalti maldito Pra tirar do Atlético o pontinho conquistado E no jogo de ontem o Atlético vencia o jogo Conquistava três pontos E aí inventaram este pênalti Pra tirar os três pontos E a vitória do time atleticano Uma verdadeira vergonha O senhor Rodrigo Carvalhães de Miranda Outra vergonha O senhor Rodrigo Nunes de Sá Dois paspalhos Dois bananas Que ninguém entende o que é que eles marcaram O porquê é que eles marcaram Essa é que é a verdade O Atlético foi sensivelmente prejudicado Ontem na Vila Belmiro Ontem o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Mário Celso Petralha Protestou nas redes sociais O Paulo André foi pra entrevista coletiva E daqui a pouquinho a gente vai ouvir O diretor executivo do Atlético E protestou também O Tiago Nunes é que adotou um discurso mais tranquilo, né? Pra não polemizar Mas nós aqui da imprensa Eu vou polemizar Eu vou polemizar O Atlético foi prejudicado O Atlético foi roubado O Atlético foi assaltado E a CBF precisa dar uma satisfação Pro torcedor do Atlético Não só a CBF Mas a comissão de arbitragem também Que é direcionada, né? Toda ela direcionada E o Fernando Nóbrega não me atrapalha Não atrapalha a minha linha de raciocínio Que hoje eu tô nervoso Daqui a pouco eu jogo tudo isso aqui pro ar Tô falando sério Hoje eu vou deitar aqui Chega de prejudicar o futebol paranaense Eu não aguento mais isso É o Atlético É o Curitiba É o Paraná É o Operário É o Londrina Que resenha é essa? Que palhaçada é essa? Daqui a pouquinho a cuica vai continuar roncando Casa Rápida Atenção Você vai construir Já tem seu terreno Em Curitiba Na região metropolitana Ou no litoral Não tem problema A construtora Casa Rápida Consolhe sua casa Sobrado ou chalé Onde você precisar E com o melhor custo-benefício Confira o porquê Casa ou Sobrado A construtora Casa Rápida Constrói para você Casa Alvenaria A partir de 825 reais O metro quadrado Sobrado Alvenaria 1.050 reais O metro quadrado Material e mão de obra Na cidade Praia ou Campo Venha negociar Unidades de atendimento Santa Felicidade Peração